O nosso evento de Double Blood Point chegou, ele vai ficar aí do dia 24 até o dia 31 de maio E agora é o momento da gente fazer muito Blood Point nessa Pemba, mano Então eu trouxe essa build aí, certo? Essa buildzinha pra mim é muito boa pra gente fazer isso acontecer Ela atrasa a partida e o nosso querido Barbecue Ventile, que toda vez que engancha um Survivor Eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada Survivor diferente que engancha No total de 100% Então eu consigo o dobro de Blood Point e uma vantagem muito boa na gameplay, mano Esse breakzinho é o melhor que você pode usar pra esse evento aí Ele é maravilhoso, mano Simplesmente se você conseguir um gancho em cada, no final você já vai ter dobrado a sua pontuação Então você dobra a sua pontuação com o Barbecue e o evento também dobra a sua pontuação Então, meu amigo do céu, é incrível isso aqui, mano E eu usei a oferendinha, na primeira eu usei um bolinho, tá bom? Eu usei um bolinho só que dobra a minha pontuação, a oferenda Então além do Barbecue dobrar, o evento dobrar, eu usei uma oferenda que dobra também a minha pontuação, mano E na segunda partida eu sacrifiquei a minha oferendinha de 105% do aniversário de 5 anos do DBD Sacrifiquei ela em prol do vídeo Peguei uma partida maravilhosa A primeira partida tá muito boa Porém, a segunda partida tá clínica, irmão, tá? Uma delicinha, foi uma delícia jogar aquela partida, mano Deu tudo certo Haja Blood Points Vocês vão ver o quanto Blood Points eu fiz no final dessa partida Foi absurdo assim, mano É Blood Points infinito, velho Então o nosso intuito é esse, eu trouxe a Nursezinha aí Porque ela é uma máquina de fazer Blood Points, mano O Blink Hit dela garante muito ponto pra gente o tempo inteiro E eu fico a partida inteira dando Blink Hit, então É... como eu sei jogar bem com ela Eu consigo acertar muito Blink Hit Aí eu faço ponto pra caralho, então eu escolhi ela pra esse vídeo aí, mano Então o nosso intuito é esse É... provavelmente sexta-feira agora eu vou estar postando jogando de Survivor Qual a melhor build de Survivor pra fazer muito ponto, fechou? Então, caso eu consiga uma partida boa, vai ter vídeo sexta-feira aí com certeza pros senhores, fechou, família? Eu sou o SouzaSou E... bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Mapinha da Artista Vambora com a nossa Nursezola, mano Vambora com essa aquela máquina de ponto Blink Hit É muito ponto, mano Vambora, velho Vamos dar uma olhadinha pra esse lado aqui Aqui já vi que não tem ninguém por ali Aqui também Ninguém, nenhum barulho do gerador Por enquanto, pelo menos, velho Vamos dar uma olhadinha lá pra esquerda agora Lá pra direção da Sheck Opa, já achamos alguém aqui Perfeito, mano Vambora, velho Salve, salve, miguel Vamos ver o que ele vai fazer Só foi reto Beleza Blink Hit, mano Olha o tanto de ponto que eu ganho, velho É absurdo, mano Olha o Dead Hard, velho Droga, mano Jogo Anais, velho Dead Hardzinho Não tem muito o que a Nurse fazer, mano Só tenta forçar o cara A usar E aqui já conseguimos pegar ele, mano Já dá ali pontinho pra nós, velho Vambora, mano Star Trek ativo agora, velho Lindamente Já vou tentar tacar ele num gancho branco, mano Porque eu não sou babácula, velho Ali já temos um, mano Tomara que dê tempo aqui Evitar o primeiro gerador Mas acho que vai ser difícil Acho que eles vão acabar acabando Eu não sei nem se eu vou conseguir enganchar ele, velho Meu Deus Conseguimos Tá safe Ok Aquele lá foi o que explodiu Caramba, velho Mas tem um cara pra cá O Obi-Hobby que já me denunciou Perfeito aqui, mano O cara vai correr pra lá Ele fica É só eu andar aqui, tranquilo Ele fica um pouco sem opção, mano Vamos ver o que ele vai fazer Ele tá aqui atrás desse bagulho Não Ele correu pra lá Nossa, ele correu pra lá Caramba, jogou nice, velho Vou brincar um pouquinho pra cá E aqui Já é hitzão Nossa, Katezinha, mano Vambora, velho Survivor Found Também dá ponto pra caralho pra gente, velho Lindo demais, mano E aqui é Blink preciso Lindo demais Já conseguimos derrubar ela aqui, velho Bora aqui Vamos, velho Pena que não tinha pego o Star Truck nela Mas é bom também Que dois hits são mais ponto, né Vambora Já salvou o cara ali E já conseguimos hitzão nela Vambora Máquina de ponto, fiote É blink hit Que não sei o que, não sei o que lá Independente, mano Bora aqui, bora Ela vai retão Vou brincar aqui Ah Ih, Dead Hard, velho Eu tinha carregado o segundo Por isso que não deu Pra dar o hit Mas ainda bem que não deu Ela usou Dead Hard Mas aqui a gente já consegue Derrubar ela, mano Lindo demais Já pega ela E vamos tacar no gancho branco De novo, velho Vamos evitar Os geradores no máximo, mano O cara explodiu lá Isso é muito bom pra mim, velho Vou dar a volta por aqui Já tacar no ganchinho branco De novo Provavelmente os caras Vão estar lá naquele gerador Vão ter voltado, né Que já salvou o cara É, até então não voltaram Mas vamos dar uma olhadinha, né, velho Custa nada Custa nada ver se eu não tô aqui realmente Não estão, não estão Será que vão salvar ela insta? Não vi ninguém no barbecue, velho Podia ser que salvassem ela instantaneamente Vambora, velho Opa, tem um cara realmente aqui O primeiro gerador agora Beleza Esse rastro aqui Era do cara que tá ali atrás Beleza, já vi ele ali Ah, como não pegou esse hit, velho Como esse hit não pegou, família Rip point Meu Deus Toma A pedra beitou meu blink ali Travou meu blink ali, mano É linda Pô Que mapa bom pra a enfermeira, velho Não subiu, mano Atravessou o bagulho Ok, vamos ver o que ele vai fazer Ele foi reto Tá, eu posso acertar esse blink aqui Errei Toma Consegui acertar o segundo, lindo O segundo era o mais difícil Eu acertei Perfeito, velho Vambora, mano Já ativo o Star Truck nos caras Pra eles ficarem morrendo de medo aqui, velho Lindo demais Eu vou atacar no mesmo gancho ali, velho Só ganchinho branco, mano Explodir esses geradores no máximo Que também é ponto pra mim, velho Passar lá na frente do armário Que medo de ter um redom Mano, tem não Tá safe Lau O cara tocou lá no gerador Que ele não é bobo Mas agora é Vou dar um blinkzão pra cá, velho Ah Essas pedras são tenebrosas pra nurse Esse mapa aqui não é bom pra nurse, velho Essas pedras sempre ficam travando Meu blink, mano Sempre Beleza Já conseguimos hitzão Na nossa Katezinha, velho Ela só afundou o W aqui, mano Corretão E aqui a gente consegue a down dela, velho Perfeito demais, mano Já pega ela Será que aqui a gente já tem um gancho branco por perto, velho? Ela quitou A mina quitou em double blue de points É isso, família Opa, boa noite Tudo bom? Hit com BT, velho O cara tá com BT até agora, mano Beleza, velho Só deu o blink e o hit, mano Não quero nem saber Vambora, velho Ó, tem um cara pra cá Ah, velho Eu blinquei pra dentro de volta, mas Não atravessou Esse mapa é bem bugado pra ela Ele foi retão? É, ele foi retão Quis me baitar aqui, mas nota o Day Dead Hard Pemba de Perk Tá de escutar ele? Se toma, amiguinho Dá-lhe hitzão nele, fiote Vambora, mano Tudo bom, Tep? Eu quero hit, filho Não vou não, não vou não Vou só pegar ele aqui mesmo, vai Preciso ser o dossioso agora O cara quitou já me deu bônus de Blood Punch também Porque tá Ele me dá pontos também, mano Então é isso, velho Quando não é Quando é Nurse, os cara quitam Quando é o killer mais fraco Os cara ficam dando t-bag Puxando lanterna É isso, família É isso, velho Vambora Explode lá aquela pemba, mano Que era só tanto andinho de boberola Aqui acho que não vai passar Passou mesmo Eu achei que ele pudesse estar pulando na janela Mas não Não tava, não Pode ser que ele tenha subido Não sei, velho Que aqui em cima é ruinzão pra Nurse Bom, a princípio ele só sumiu Vamos ver se ele tá aqui em cima É, não Só sumiu Ah, não sei o que eles vão fazer agora Vamos ver Opa Ó a magzinha ali Tudo bom, amiguinha Não me viu aqui em cima, não Que mina boa, velho Ah, Dead Hardzão É óbvio Eu vou descer por aqui, ó Ela vai pular Com um blink Eu consigo Derrubar ela aqui Sem mais problema O cara lá se matou no gancho, mano Você é louco, velho O cara só se matando, né, mano Pra Nurse eles arregam, né, cara Impressionante Vambora Agora o outro não apareceu no barbecue Vamos só ver se ele vai dar algum sinal de vida, velho Se passa a mag vai se matar também agora Eita, foi salvo Eu sabia que ele ia salvar, velho Eu sabia que ele ia salvar Cadê ele, velho? Nossa What the hell? Eu não entendi nada, mano Vamos só pegar ela Será que ela vai ter DS, velho? Caraca, mano Eu achei muito que eu ia errar, velho Tinha uma parede bem ali Ela realmente tem É bom que dá mais ponto pra gente Escutar ela Ela não tô só no armário aqui Só pega ela então Essa partida aqui já acabou, mano O cara lá quitou o outro Se matou no gancho Desistiram da partida Vamos ver com os caras desistindo Quantos pontos a gente vai conseguir Fazer nessa pamba aqui, velho A gente pegou muito hit E o cara tá lá, abençoando o totem Que cara bom de abençoada de totem, mano Tentei pegar ele no segundo aqui Mas era difícil Era mais fácil só ter parado Era pra ele mais inteligente Só ter parado Vamos só ver se a hit não vai nascer No pé dele agora, né? E toma aí, miguinho Mais pontinho de hit blink, velho Só pega ele agora, mano Vamos tascar ali ele No ganchinho branco, velho Tentar explodir mais um gerador E conseguir mais pontos Vamos lá Toma, Fiat E GGzão, mano GGzão Vamos ver agora quantos pontos A gente vai ter feito Nessa pambinha aqui, velho Vamos embora 25 mil pontos na partida 101 mil blues de points Família, eu fiz 101 mil blues de points E a partida não foi nada Foi bem longe de ser perfeita Em questão de pontos Porque o cara quitou O outro se matou no gancho E já fizemos 101 mil Só usando barbecue Na nurse E o bolinho aqui A gente já faz Esse estrago aí Vamos embora então Para a segunda partida Que eu quero é ponto, cara Eu quero muito ponto, meu irmão Ó, família Como eu vou gravar o início depois Vou sacrificar A minha última oferenda Do quinto aniversário Para essa partida, mano 105% a mais De luz de points Para geral Vamos embora, velho O bagulho vai ser doido Eu quero muito ponto Nessa partida Espero que não ruste meu gen Até botei o tanatofobia Aqui no lugar, ó Que ele A cada A cada sorvagem machucada É 5% a mais De penalidade Para fazer gerador E tal Então A gente tenta Atrasar o máximo Dessa partida Para a gente conseguir O máximo de proveito dela Vamos embora Ok, bora lá Bora lá, velho Vamos que vamos, família Quero muito pontos Vamos ver se a gente consegue Achar alguém de início Assim, de boa birola, mano Opa, realmente já achamos gente, velho Isso é perfeito Eu ouvi o cara correndo aqui Vou brincar para cá Para ver se ele está para cá Realmente está Aqui já foi o primeiro blink Não sei o que ela está tentando fazer aqui, mano Ela só quis usar o Dead Hard Por algum motivo bizonho aqui, velho Beleza, mano Vai dropar? Não quis dropar? Cadê ela? Tá, eu achei até que ela ia desistir já aqui Tá, imagina, velho Ih, tudo bom, amiguinha? Já toma aí o segundo hit É bom ter perdido a chase com ela É que aí eu já acho ela de novo E já ganho mais pontos 400 pontos por achar ela, né? Isso dobra, então Lindo Vambora, velho Já explode gerador ali Tem um cara lá parado Apontando para o nada Vamos ver o que eles vão fazer Aqui está explodidinho, velho O cara vazou para cá Cadê eles, mano? O cara vazou, entrou no armário Será? Não sei Só sumiu daqui mesmo, velho Bom, vamos vir para cá, então Já salvar a mina aqui Toma, euizinha Vambora, velho Vambora Só que eu não vou pegar ela, não Eu só quero distribuir gancho Hit Bastante gancho Bastante hit, velho Vambora Beleza Já conseguiu hitzão nele Não vi para onde ele foi exatamente, velho Só dei um blink aqui Uh, achei que ele ia virar aqui, mano Ia sair batendo virando Mas não deu não, não deu não Tá safe Vambora, velho Quero derrubar esse cara o mais rápido possível, mano Aqui ele cai de buenas, velho Não sei se ele tinha dead hard, mas se ele tinha ele não conseguiu usar E isso é maravilhoso, velho Vambora, mano Vamos pegar nossa segunda stack do barbecue Explodir mais algum gerador Para já ganhar mais pontos Já conseguimos mais dois hits aqui nele Já mais pontos também Vambora, velho Quero ponto, cara Independente, velho Toma, fiote Lindo de se ver, velho Agora... Não sei se... Ah, o pão O cara está realmente aqui Hum, ele vazou antes, velho Jurava que ele ia tentar comitar o gerador Até o fim, mano Mas não comitou não Tá safe, velho Ah, não sei para onde ela foi Só tenho que brincar aqui nas cegas mesmo Opa, tudo bom? Mano, eu blinquei exatamente nela, velho Que viagem Já toma aí, calau, calau Lindo, velho Hit isola E aqui a gente consegue derrubar ela já Perfeito, família Vamos pegar aqui, então Pegar nossa terceira stack do barbecue, velho Vambora, mano Vou fingir que vou para cá Daí eu vou virar lá Para botar naquele gancho ali Para o nosso dead man switch carregar E eu conseguir Já deixar ele ativo Para aquele que bloqueia os geradores, né Beleza, mano Bora aqui, bora Ah, o cara está lá naquele gerador E tem um cara para cá, velho Esse cara aqui eu já enganchei, né Mano, eu vou dar um hitzão aqui nele Vamos tentar destruir muito hit, velho Muito hit mesmo, mano Ah, ele veio para a minha direção, velho Toma, amiguinho Eu vou deixar ele no chão só Não vou pegar ele ainda não Só vou deixar ele ali Eu quero tentar dar muito hit nesses caras, mano Muito blink hit Toma, nossa Quase que não pega esse hit, velho Ele já vai retão para lá Já vou reto também, velho Sabia que ele ia voltar Só derruba o bichinho aqui Vambora, por favor Ninguém quita, cara Ninguém quita para a nursezinha, por favor, velho Ok, eu vou botar naquele gancho lá de novo Para já ativar Para explodir mais o gerador Ganchinho branco O brabo Fazendo ali a boa Além de ajudar muito A partida me dar ponto, velho Isso é incrível, mano Toma aí, fiat Perfeito, velho Tem um cara para lá agora no barbecue Já peguei a quarta stack Esse cara É o único que eu não tinha enganchado ainda Vamos dar um chutinho aqui agora Parar um pouquinho a partida Porque Daqui a pouco os caras vão desistir aí, velho A partida está muito boa para mim, mano Ok, já salvaram ele, velho Vou dar um blinkzão para cá Só uma vez então, mano Vambora A Yuizinha, velho É a primeira que eu fui E agora está sendo a última Depois de todo mundo Lindo Hum, Dead Hard Sabia que ela ia usar Mas eu tinha que forçar ela usar o Dead Hard Não tem jeito, velho Vambora ver o que ela vai fazer Será que ela vai reto por lá? Eu subiria também Toma, Yuizinha Lindo, lindo blink, família Já vamos ter outro Dead Man Switch aqui Para ativar Explodir mais um geradorzinho Mano, nenhum gerador feito até agora Mas já deve estar para acabar algum Para você que a gente consiga Enganchar ela de onde acabar E lá explodiu Então não vão acabar Nenhum gerador explodiu de novo essa Pemba É lindo de se ver, família O cara correu para lá Ele entrou aqui Ele pulou aqui no Hello Vault, velho Nossa, deu para ouvir ele correndo Salve, salve É a Clau-Clau Vamos embora, a Clau-Clauzinha Toma a Clau-Clau A Clau-Clau que eu quero Vou focar em ir nela, velho Vambora, mano Dois ganchos em cara E depois matar um por um Essa é a minha meta no momento Usou o Dead Hard Droga, quase que eu cheguei, mano Eu vi depois que ela usou o Dead Hard Mas quase que deu tempo de chegar nela ainda Não tem como Ah, tem como fazer isso É verdade Ok Tem como fazer isso, velho Não tem como dar block para a Nurse, velho É impossível, mano Vou pegar um hitzão aqui nessa mina Vale, hitzão Perfeito Eu vou deixar salvarem, tá? Eu vou só pegar de maluco Vou deixar salvarem Que eu quero Ah, salvar Achei que não ia conseguir Eu quero dar mais hit ainda, velho Toma aí, então, miguinha Vambora Tudo o que eu queria, velho Só que eu não quero enganchar essa mina, não Que ela já morre Você, você serve Você serve que você não morre Belo Dead Hard, miguinho Vambora, então Hitzão nele Eu acabei perdendo a Claudete Eu queria a Claudete Mas tudo bem Pode ser o Tep também Anyway, velho Vambora, mano Dá-lhe pontinho É isso que eu quero, cara Os caras estão me dando o que eu quero O cara é ponto, fiote Segunda aula dele, então Lindo de se ver, família Já vão estar curando a Yui Provavelmente Tá curando nada Gente, aqui dentro O gerador voltou inteiro Quase inteiro É inteiro, né, velho Não tem como Vamos salvar ele já Não salvaram Não sei onde é que ele pode entrar, mano Papo reto Vou deixar ele reerguer o jogo, mano Vou correr pra cá só Ver se eu acho alguém por aqui Milagrosamente Mas bem difícil Já salvaram o Tepzinho lá Agora eles vão correr Pra curar a Yui agora Só que eu não quero a Yui Nem o Tep, tá Eu quero a Claudete Ou o Félix, mano Um dos dois serve Hum, tô ouvindo Tudo bom? Oi, Félix Beleza Vamos destruir o Hit nesses caras agora Pra atrasar o game deles E depois eu vou no Félix Não, na real Eu vou no Félix direto agora, velho Cadê ele, mano? Eu não vi pra... Ah, ele tá lá Tá retão lá É ele que eu quero, mano Vambora Hum, eu tinha certeza Que ele ia voltar, mano Certeza que ele ia voltar Porque era muito fácil Eu dar o segundo Blink ali E o Hit nele, velho Tinha certeza que ele ia voltar Mas ele não voltou Lindo Eu sabia que ele ia virar aqui Eu vi que ele não foi pra janela E aí GG, mano Perfeito, velho Mais um ganchinho Pro nosso Félix aqui Vou tacar no gancho branco De novo, né, velho Porque o Norn é bobo, mano Cinco Gens Up ainda Já vou ficar com sete ganchos, mano Vai faltar só mais um Que é o gancho Da Claudete Que tá aqui Ganchinho da Claudete Que tá aqui Cadê ela, velho? Toma, Claudete Quebra palhas Pra ganhar mais pontinha ainda, velho Lindo de se ver, mano Pega essa pimpinha aqui, velho Caramba, mano Partidinha Tá sendo incrível, velho Daqui a pouco a gente vai Forçar a dar mais hit nos caras Dar hit pra carai Hit pra carai E depois vamos só matar Um por um, velho Ih, meu Deus Será que eu vou chegar no gancho, mano? Espero chegar nesse gancho, velho Pra que ela foge, hein, família Não Eu não acredito Tomei até um susto, velho Não acredito, mano Eu não ia nem tomar o gerador Porque eu ia enganchar E ia explodir lá Ia ser lindo Mas tudo bem Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo Já consegui derrubar ela aqui Agora se engancha ela Espero que consigam salvar O nosso querido Félix, né, mano? Senão vai dar bosta, velho Eita, aquela Claudete já morre, mano? Nem ferrando, velho Ah, salvaram ele Perfeito Caramba, aquela Claudete já morri Então eu fiz o cálculo errado Quem que não morre? Não sei, velho Pra ser sincero agora, família O gay, velho Será que é você, Tep? Que não morre, mano? Não vai Não vai me queimar, não Acho que é o Tep Mas tanto faz agora, velho Tanto faz Vamos enganchar Não, não Tava certo Eu já tinha enganchado Cada um duas vezes Tá bom Foi só um cálculo errado aqui Tá, não Isso agora é só ir matando Os caras então por um, velho Caramba Pra mim ainda faltava mais um gancho Mas tá safe De repente lançou no struggle Eu não vi Já engancha ele E mata ele, mano Já viu os caras no barbecue Já mata o nosso querido Félix Vamos aplicar um relugzinho Que eu quero os quatro kills Pra conseguir a máxima pontuação possível, família Vambora O cara já tá pra cá Lindo Vambora, Isada Blinkzão nela, velho Minha nossa senhora Se eu tivesse enganchado aquela jaquela Naquela hora lá Não tinha sido um virador, velho Hum Não atravessou Ela cortou por lá Ou ela foi aqui pra trás Aqui pra trás é suicídio Ela foi pra lá What? Ela tá aqui Meu Deus Ela veio pra cá What the hell Que mina estranha Ua Não chegou, velho Caramba Eu não vi onde ela tinha ido, mano Sério Papo reto, mano Não vi pra onde tinha corrido Ela vai virar aqui Eu vou brincar aqui dentro mesmo Hum Não Droga, velho Jogou nice ela aqui Mas agora é só questão de tempo O Tep, pelo visto Não tem Unbreakable, velho O que ela ia fazer Vamos brincar aqui no corner Sabia que ela ia voltar agora E GG pra nossa Yuzinha, mano Você vê ali tudo no máximo Os pontos ali Tudo no máximo, mano Tá tudo maximizado Será que a gente fez a pontuação máxima? Vamos explodir mais um gerador agora Com o nosso gancho branco, velho Lindo esse par A gente vê o Ada no barbecue já E já sai pegando ele, velho Vamos ver, mano Dá ali Não vimos o Ada no barbecue, família O Ada não O Félix, né Mas ele tá aqui, ó Perfeito Nem tem Ada na partida lenda, velho E vamos tentar botar aí mais um gancho em branco Pra explodir mais um gerador Mas não é necessário A gente já conseguiu a máxima pontuação Mano, os caras fizeram um gerador a partida inteira E eu fiz três ganchos em cada, mano Se eu não fiz a pontuação máxima aqui Eu não sei mais o que é a pontuação máxima Papo reto, fiote Papo reto Toma Vamos ver, velho Vamos ver, mano Lindo Máxima pontuação ali de sacrifice, velho Vamos ver 8.000, 8.000 Nossa, 7.900 no sacrifice Faltou 100 no sacrifice, mano Acho que a colégia, então sim Entrou no struggle Faltaram 100 pontinhas Mas, né O que são 100 bloopoints? Não cumpra nada Pusão de pontuação do cara ali Família GGzão A gente fez, então 197.000 Blood points Nessa brincadeira Mano, e numa baita coincidência Três caras também Botaram a oferenda de Sacrificaram a oferendinha de 105% A mais de blood points no aniversário Então, meu Deus do céu A quantidade de pontos foi absurda, mano Que sorte do caralho que eu dei, velho Essa build aqui é excelente Pra fazer pontinho, mano Na moral Muito bom Os pricks ajudam muito Talatofobia ajuda a atrasar a partida Esses dois aqui ajudam A gente conseguir explodir bastante gerador Bloquear eles Atrasar mais ainda a partida E o barbecue pra dobrar a pontuação Esse aqui pra dobrar a pontuação De todo mundo na partida Não tem jeito, família Bom, mas então é isso Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho, mano Daí uma boa maneira de fazer blood points Eu vou tentar trazer também de survival Fechou? Como fazer muito blood points de survival Qual build é boa pra isso Então, possivelmente sexta-feira Eu já vou conseguir postar esse videozinho aí Fazendo blood points de survival Fechou, família? Bom, fico por aqui Espero que tenham gostado do videozinho Vou pedir pra você avaliar o video Me deixar um comentário E se inscreve aí no canal Se você não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo video Um abraço Um abraço